O que é isso? O que é isso? Se houver algum problema, todos vêm pra ajudar Eu me lembro daquele tempo em que a mãe vinha falar Filho, vá com calma pela estrada Não deixe ela te levar ou te conhecer esse caminho Buraco e pedra, vamos triplar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar Pista livre a cem por hora, logo mais vamos chegar